Música As lágrimas são resultado da dor de perder o irmão para a violência Muito, é muita, é muita dor, é muita dor Quando eu lembro, parece a noite, quando eu às vezes quero dormir e não consigo Parece que eu estou vendo ele assim na minha frente, querendo me dizer alguma coisa Toda noite, é um ano, um ano Maria é irmã de um subtenente aposentado da Polícia Militar do Piauí Raimundo Carlos Pereira tinha 56 anos, quando foi vítima de uma tentativa de assalto nesta clínica Onde trabalhava como segurança Ele foi assassinado com três tiros no peito O crime aconteceu por causa de dinheiro Era uma quarta-feira de 2015 O funcionário aqui da clínica tinha ido até um banco depositar dinheiro Pagando as contas do hospital Na volta, foi entrar aqui pelas portas do fundo No dia, o portão estava exatamente desse jeito O funcionário entrou, mas os bandidos aproveitaram esse momento para entrarem juntos Um ficou do lado de fora O outro foi até o prédio Lá dentro anunciou o assalto O segurança, justamente o seu Raimundo, estava de plantão Ele foi reagir ao assalto Mas um dos assaltantes atirou contra ele Seu Raimundo ainda foi atendido Aqui mesmo, no trabalho Passou por cirurgia, mas acabou morrendo A morte do oficial pegou a família de surpresa Ele chegou a dizer que queria sair do trabalho Queria sair do trabalho, que estava cansado Não vivia bem de saúde Queria sair, sempre eu pedia a ele Rapaz, você acha que não está bem? Pois sai, não, mas eu estou a ver do carro Eu estou a pagar o carro Ele era muito querido A família veste branco E em algumas camisas, a foto de Raimundo é estampada Carliane é uma dos seis filhos do subtenente A saudade é grande As lembranças que a gente tem dele é imensa Por ser uma pessoa boa Por ser uma pessoa do bem E assim, um homem trabalhador Como todo mundo viu Ele deu a vida dele Pela família, trabalhava E sempre procurou estar do nosso lado E tudo mais Então é muito difícil A mãe da vítima sofre com o mal de Parkinson Dia 20 de maio faz um ano da morte de Raimundo E ela não sabe o que aconteceu com o filho A decoração é para comemorar o aniversário da matriarca da família Mas os filhos e irmãos sofrem com a perda A alegria da minha mãe de ser viva ainda E uma tristeza da entrevista da morte do meu irmão É muito triste Quatro pessoas estão envolvidas no crime Segundo as investigações Antônio Carlos deu apoio em um carro Marcos Antônio era o piloto da moto Eudes foi quem atirou no policial E uma mulher, identificada como Elane Emprestou a moto para os assassinos Em abril, o julgamento foi adiado Porque o juiz e promotor não compareceram Uma nova data foi marcada Exatamente no dia que completa um ano da morte de Raimundo A família pede justiça Subtenente não é uma pessoa qualquer É um oficial de polícia que deu a vida E nós queremos o que? Justiça Que essa pessoa não seja solta O advogado da família diz que estão querendo tirar ele do caso A diferença que, pelo que for na ordem Pelo que estou vendo É porque eu sou uma pessoa atuante E na minha acusação é muito forte Não é só minhas palavras E aí